Casa decorada, é uma delícia de loja, porque tem um monte de muita qualidade, são todos muito bonitos. Tem uma variedade de cama que vai ser difícil você encontrar em outro lugar. Você pensou em casa decorada, você pensa em cama e vice-versa. E depois eu vou te mostrar mais coisas, tá? Olha, essa cama aqui tem duas versões. Tem a cama com as três gavetas, que quebra um galho enorme, né? E tem aquela ali bicama, que é essa que a gente vai dar o preço, né Renzo? Isso. Ela sai quanto, a estrutura dela? A estrutura dela é 6 de 81 reais. Barato, né? E é um material tão bonito. Ela é maciça, perfeita a cama. Bárbaro, isso aqui pra um quarto de, né? De garotada, ou não, pra um escritório, pra uma sala de hóspedes, um quarto de hóspedes, enfim. Tem, aí você faz, onde você colocar vai ficar bom. Você que tá casando, quer uma ideia? Essa cama de casal aqui, tá uma graça e ela é maciça. Essa é pra qualquer bolso, hein? Ela é maciça, perfeita. 6 de 63. Olha, pra qualquer bolso mesmo, hein? Não vem, não me venha com churumera dizendo que não tem dinheiro, porque olha, essa grana você tem. Olha essa com ferro, como tá linda. Bonita, né? Essa aqui é nova. Eu sei tantas camas que tem aqui, pensa que não? Essa vende demais. Porque é muito prática, é bonita e o preço é excepcional. Ela é uma bicama com três gavetas. A estrutura dela sai quanto, Renzo? Olha, pro shop tour, pra cliente shop tour, 6 de 114. E não esquece de chegar aqui e falar que você tem cliente shop tour, hein? Tem que avisar. Olha, gente, que preço bárbaro. E olha, pra você não pensar que a casa é decorada, é só cama. Dá uma olhada nas imagens aí que estão aparecendo pra você. Olha quanta coisa bárbara. Tem móveis lindíssimos. E esse conjunto de sofá que você tá vendo, 3 em 2 lugares, tá saindo? 6 e 300. Barbado, hein? Excelente. É maravilhoso. Então, olha, vamos dar o endereço pra você. Avenida Salim Faramaluf 3001, no Tatuapel. Telefone é 2640472. Segunda, sexta, das 9h30 às 19h30. Sábado, das 9h30 às 18h. Domingo, das 10h às 17h. Promoção até sábado que vem. Casa decorada, porque é assim que a gente quer que a sua fique. Previamente, uma loja de Mogi das Cruzes. Olha que maravilha. Isso é um sucesso. Vem, você vai adorar.